Salve galera! Beleza, Lorde Brian de volta aqui para mais um episódio no nosso fantástico exuberante biodiversidade rica aqui no mundo aberto de Jurassic World Revolution galera. Olha aí, animal novo e agressivo, animal de mod, o Deinokeros galera, esse animal aqui ele briga aí com um trike, briga com um monte de criatura e eu estou doido para ver ele enfrentando aí carnívoros galera. Mais um episódio, o terceiro episódio aqui na nossa série, revivendo momentos antigos do canal e aguardando Jurassic World Evolution 2 que está chegando em novembro galera. Então hoje vamos para mais um dia de aventura e ação aqui nesses campos gramados aqui e já vou pedindo aquele like para vocês, para apoiar esse canal, para apoiar a série galera, o canal que trabalha para valer, para trazer conteúdo aí para vocês com frequência. São dois vídeos por dia, olha aí. Galera, eu chamei aquele lá de Deinokeros, mas eu estava distraídaço fazendo a abertura. O Deinokeros é esse aqui, aquele lá é o Teresinossauro galera, vacilei aí. Já deve ter um monte de gente se tremendo na cadeira, se bobear os mais apressadinhos, já até comentário, já está comentado lá. Vai ter gente que vai apagar o comentário e vai ter gente que vai deixar, mas está aí, está corrigido aí o meu erro. O Deinokeros é esse aqui galera, é mod também. Aquele lá é o Teresinossauro, mas o Teresinossauro, o que eu falei dele ser agressivo, é verdade, ele é agressivo aqui nesse jogo. Então vamos em frente, olha aí, aqui o Teresino. Dinossauro envenenado galera, é o Concavenator em ação. E ele deve ter matado, ó, matou. Está aqui, vamos ver onde é que está esse safado aí, ó. Tá aí, o Concavenator acabou de matar mais um Ouranossauro galera. E eu tenho muitos novos dinossauros aí para soltar, só que o problema é que não dá para ter muito carnívoro. Vocês já estão vendo o estrago aí que três carnívoros estão fazendo galera. Tem animal morrendo o tempo todo aí. E a gente inclusive começa a não conseguir acompanhar tudo o que acontece. Porque começa a ter ataque aqui, ataque ali. Olha aí galera, o Rajasauro. Rajasauro aí está todo molhado. Então eu estou pensando em fazer um habitat, um recintozinho apertadinho. Para guardar os carnívoros. E aí eu fico trocando galera. Fazer vários recintos pequenos. Só para guardar eles e soltar eles de novo. Se eles não morrerem, é claro. Esse aqui é o Rajasauro, ele já tem nome. Ele já é um personagem. E o Rajasauro é feito em cara de maluco, olha aí. Esse é o Rajasauro. E eu vou mostrar para vocês galera. Ele tem esses devaneios. Ele está devaneando aqui. Ele fica aí meio sem saber o que fazer. Opa, já tem o que fazer aqui. O Lorotitã vai cair galera. Vai cair feio. Vamos com o Raj. Vamos lá Rajasauro. Vamos lá Rajasauro. Menos um herbívoro. Então vocês veem que o ritmo de matança é alto com três carnívoros galera. Daqui a pouco o Concavenator já vai caçar de novo. E ainda tem também o nosso Gorgossauro. Que também está por aí caçando. Apesar de que esse aí é meio covarde. Ele está caçando muito. Olha aí galera, briga. Wolverine. E um Sinoceratops. Falei que o Teresinosauro agressivo. Nossa. Ganhou hein. Ganhou. Mas olha aí. Ficou arrebentado. E ninguém morreu. Nem ele. Nem o Sinoceratops. Mas ficou bem detonadão. O que é perigo. Porque se ele for atacado por um carnívoro. Ele morre desse jeito. Idem para o Sinoceratops. Que está aqui recebendo os parabéns aí da galera. Mandou bem. Mandou bem cara. Botou aquele nervosinho no lugar dele. Mas olha aí galera. O estrago que o Teresino fez dele. Está muito troncho. Ele está muito ruim. Saúde de 35%. Por pouco não bate as botas aí. Não bate os cascos. Sei lá. Então galera. Vamos dar uma olhadinha aí. Nos animais. Que eu instalei novos animais. Além dos muitos que já tinham. Olha aí galera. Vamos dar só uma olhadinha. Nanuxauro. É novo. O Sesmosauro também. É mod. É novo. Instalei hoje. O Tarbossauro galera. Eu tinha dito que esse aqui era o Tarbossauro. Mas na verdade eles são parentes muito próximos. São os mais próximos possíveis. São esses dois. O Tiranossauro Rex. Ele é muito próximo dos dois. Mas. Na cadeia evolutiva. Esses dois aqui são os mais próximos de todos. Esse aqui é o Tarbossauro. E esse aqui é o. Esse aqui é muito difícil. Eu vou chamar de. De. De Rex chinês galera. Eu vou ter que falar assim. Porque eu não vou conseguir. Falar. Zihusheng. 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 Não dá para ficar falando isso toda hora. Então vai ser o. O Rex China. E o Tarbossauro galera. Está aqui. Os dois são parentes muito próximos. E estão aqui disponíveis. Também tem o. Sauronióps. Olha aí. Também. Instalei aí galera. Torbossauro. Olha aí. Quantos animais novos de mod. Teresinossauro. É mod. O Sauropaganax galera. Que é uma. Uma espécie. De Alossauro aí. Ela é um pouco maior. Mais forte. Que o Alossauro Fragilis. Por exemplo. E outros Alossauros. Então. Está aqui como uma espécie a parte. Então a gente está com Alossauro. E estamos com o Sauropaganax. Com N galera. Está aqui o Rajasauro. Que a gente já viu aí. Que mais? Vamos ver se eu acho mais mod. Gorgossauro. Gorgossauro galera. Outro de mod. Deinosurcus galera. Está aqui mod. O Deinoqueros. Está aqui também. O Concavenator. Olha em quantos. Isso porque eu estou filtrando. Testando. São muitos mods galera. Muitos mods disponíveis. Aqui para a gente. Vamos fazer o seguinte. Temos aqui galera. Alguns animais aí. Para a gente. Libertar. Mas eu vou mandar incubar aqui galera. O Sauropaganax. Estou bem interessado nele. Cadê? Vamos lá. Incubar ele. Sauropaganax. É. Sendo incubado galera. Enquanto isso. Opa. Briga. Wolverine de novo. Eita. Levou hein. Já chegou para ver. Acho que ele morre agora galera. Ele não está morrendo. Ele vai morrer. Vai morrer. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda tem. Uns truquezinhos para mostrar. Mas ele já estava ferido do outro combate. Ele ganhou galera. Botou para correr agora o. Euplocéfalo. Caramba. É muito da hora ele galera. Porque ele sai na briga com os herbívoros. E ao mesmo tempo ele é herbívoro. Ele come vegetação. Está aí o Terizino aí. Acabou de dar mais um espetáculo aí para a gente. É o Wolverine. Ganhou mais uma luta. Mas ele não matou ninguém. Olha os Estrutiomimos aí que eu falei que estavam sumidos. Nesse episódio aqui eles estão aparecendo. E Guanodon. Vamos lá dar um passeiozinho galera. Outra novidade galera. Eu quero mostrar para vocês. Eu baixei skins novas para os Carnotauros. Umas skins bem bonitas. Olha aí. O Edmontossauro morreu para o Concavenator. Olha uma galera aqui. Driosauros. Em grupo. Caminhando aí. Olha que bonito. É um grupo super colorido galera. E eu baixei o Giganotossauro do The Isle. O modelo que é do The Isle. Vamos lá galera. Vamos mandar fazer. É um modelo bem bonito do Giga do The Isle. Então vamos incubar aqui um Giganotossauro. Cadê ele? Giganotossauro. Vamos embora galera. Incubar. Padrão hein. Vai vir aí então o Giganotossauro do The Isle. Vamos ver como é que está aí o Sauropaganax. E também galera. Eu queria fazer aí. O Cercadinho. Vamos ver se eu consigo fazer rapidinho aqui. Tá aí. Galera faz tanto tempo que eu não ataquei a porta. Botei a porta ali do lado. Ué. Por que que não está podendo pegar? Ah não precisa. Não precisa. Tá. Então tá aí galera. Eu já vou mandar recolher aí um carnívoro. Vamos lá. O primeiro que aparecer aqui para mim. A gente vai recolher ele por um tempo. Vai ter meio que um rodízio galera. Eu vou fazer vários reciclos daquele. Vamos pegar o Concavenator. Que é o que está matando mais galera. Ele está matando muito. E aí a gente vai libertar dois carnívoros hoje. O Sauropaganax. E o Giganotossauro. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um joguinho aqui. O primeiro carnívoro que eu encontrar. Andando dessa forma. É o que vai ficar temporariamente retido. Aqui está sem carnívoro. Está todo mundo muito tranquilo. Herbívoros estão passeando na boa. Então não tem carnívoro. Herbívoro dormindo. Vamos pegar para cá. Não está fácil de achar não. Opa. Correriazinha aqui. Vamos ver se a gente acha um carnívoro aí. Olha o tamanho do nosso mundo aberto galera. Os animais bem espalhados. Tem animal em todos os cantos desse mapa. Enorme aqui. Enorme não. Mas é um mapa de tamanho. Tamanho respeitável. Olha. Para essas bananas aqui está mais vazio. Tem bem menos criaturas. Mas tem também. Olha os Estrutiomimos aqui em grupo. Muito lindo. E dinossauro morto. Olha. Teresino já se recuperando aí. A saúde dele em 74%. E está aí galera. Encontramos aí o Gordon. O Gorgossauro. Então vai ser ele galera. Vamos mandar a UCE apagar ele. Sem problema. E o Gorgossauro vai ficar um tempinho retido galera. Olha o Teresino aqui. Pode rolar aí. O Teresino descansando. 80% já é de saúde. E lá vem o helicóptero aí derrubar ele galera. Olha aí o helicóptero. Tá aí. Caiu. Agora a gente vai mandar o transporte pegar. E vamos levar lá para o nosso recinto lá. Recinto bem pequenininho. Vamos botar aí comida para ele galera. Comida e água né. E água a gente bota aqui assim né. Ih acho que nem vai dar para ter água aqui. Muito pequenininho galera. Eu acho que tinha que ter água antes. Antes de construir. Mas não tem erro não. Eu não vou deixar ele muito tempo aqui não. Vou fazer o rodízio. Então daqui a pouco a gente tira ele. Vamos aproveitar galera. O Giga já deve estar pronto. Vamos soltar o Giga no Tossauro aí ó. Aqui tem um Spino. Não você não. Aliás Spino é outro que eu vou trocar galera. Galera eu não gosto desse Spino do Jurassic World. Jurassic Park também. Eu não gosto. O Giga está quase pronto. Esse aqui vai se chamar Hermes. Tá aí galera. Vamos ver aí o Giga no Tossauro. Que é o modelo do The Isle. Olha aí. Muito legal. Olha essa papada que ele tem. Eu adoro. Tá aí. Chegou o bichão. Tá aí galera. Olha aí ele como é que é. Olha aí. Da hora. Olha. Muito bonito hein. E olha aí. Esse Guanodon aqui pensando no navio. O que que eu fiz. O que que eu fiz. Vai embora. Vai embora daqui. Eu estava só tomando água. Vai aparecer essa criatura. Ih cara. Ih ele já vai comer carcaça dos outros. Ou já vai pegar aí a carcaça de quem hein. Do Raj galera. Do Rajasauro ó. Já está tomando conta aí da carcaça dos outros. Olha aí. Pegou a carcaça do Rajasauro. E aí galera. Ele vai demorar mais tempo para matar. Justamente. Porque ele se alimentou agora. Então. Ele vai ficar um tempinho sem caçar aí. Opa. Wolverine de novo. O nervosão hein. Vai acabar morrendo o Wolverine. Mas aquele lá já está com a saúde baixa. Vamos ver aqui de fora. Quem é que vai dar o golpe agora. Esse aqui é outro euplocéfalo galera. O Wolverine está doido para bater euplocéfalo. Euplocéfalo. Olha ele deu o golpe. Ih esse aqui vai morrer. Morreu. Olha o Wolverine galera. Matando herbívoro. Matou galera. Que isso cara. Tá aí. Wolverine. Acabou de matar um herbívoro. Só por. Só de raiva. Só de irritação que ele é. Que ele tem né. Criatura extremamente territorialista. Irritada. Matou. Para não comer. Matou. Com raiva. Sinistro. Agora vai dormir. Olha o Sinoceratops aí se aproximando galera. Vamos ver se tem aí o. King George está aqui galera. Ele está aqui. Quem era fã do King George. Está aqui ele. Era o líder do Sinoceratops. E continua. Sendo. Está aqui ele. Ele é o de pelagem escura. O King George. Continua. É o mesmo save game galera. Eu não refiz o mapa. Eu não refiz. Os dinossauros. É um save antigo. Graças a Deus. Fica salvo lá na nuvem. Da Steam. Então. Instalei o jogo. Veio o save game junto. Então. Tá beleza. Para matar a saudade. Vão deixando por favor o like galera. E se inscrevendo aí. Nos meus dois canais. Esse aqui. Veja se você está inscrito. Se não estiver. Se inscreva aí. Ative o sininho. Dois vídeos por dia aqui no Lorde Bryant. E no meu outro canal. Também tem praticamente dois vídeos por dia. Um vídeo garantido por dia galera. Opa. Briga aí ó. Concavenator com o Pachycephalossauro. Tá envenenado o Pachycephalossauro. Aqui hein. Que da hora essa luta hein. Nunca tinha visto nada parecido aqui. Eu acho que o Pachycephalossauro já hein. Se sobreviver ele deve... Opa. Dançou nada galera. Olha aí. Revidou hein. E duas seguidas. Duas seguidas. Parece que o Concavenator arrumou uma briga. Uma briga da hora agora hein. Estão se estudando aí. Próximo golpe deve definir. Mas ele está envenenado galera. Ele deve morrer depois. Opa. Ih o Conca vai dizer tchau hein. Adeus Conca. Toma aí. Cara mandou muito. Que isso. Tá aí galera. O primeiro carnívoro que morre aqui na nossa série hein. O Conca se foi. Concavenator. Ficou aí feridaço. Vamos ver aí. Saúde de... Ninguém ficou tão ruim. Mas está baixando ó. É capaz dele morrer. Então tá aí galera. É... Agora tem... Só dois carnívoros no jogo. Não. Pera aí. Tem o Raj. Tem o Giga lá. Que eu vou botar o nome dele. Vamos lá. E tem o Gordon que está preso. Está aqui o Giga. Galera. Ele vai se chamar Hermes aqui. Aqui o Hermes. E a gente vai libertar aqui o Sauropaganax. Vamos ver como é que ele é galera. É um... É um Alossauro. Da espécie Sauropaganax. Alossauro é um jogo. Opa. Bonito. Gostei. Gostei dele. Adorei a textura dele. Está aí. Sauropaganax. Vamos com ele. Opa. Briga. Hermes. E... Torossauro. Não. É... Nasutoceratops. Eita. É. Acabou para o Nasutoceratops. Não deu. E o Hermes galera. Ganha a primeira luta dele. Ficou ferido. É... 63% de vida. Mas venceu. Está aí. Não deu. Olha os Nasutoceratops que sobreviveram. Estão em pânico. Está escrito aqui. Em pânico. Em pânico. Todo mundo correndo. Cadê o Sauropaganax? Cadê você? O Sauropaganax. Teresinosauro. Camarasauro. Está aqui ele. Veio para um lugar bem vazio galera. Ainda está aí se... Se identificando. Olha ele. Bem legal. Gostei muito desse mod aí. Textura está boa. A pintura está bonita. E olha aí o que tem para ele aqui. Pachycefalossauro. Não revida galera. Ele não revida contra um Alossauro. Ele revida contra... Pequenos né. Na verdade o Concavenator deve estar sendo considerado como pequeno. Não vai rolar o Pachycefalossauro. Não vai rolar o Pachycefalossauro. Vai rolar aquele Pachycefalossauro ali dentro da água. Vamos lá. Primeira caçada aí do Sauropaganax. É o Stigmoló. Já era. Pegou. Truscidou. E ele galera. Vai ganhar o nome aí de Sauron. Vamos lá. O Sauron galera. Está aí. Tivemos hoje a morte do Conca. Espero que vocês tenham gostado. É o terceiro episódio aí da série galera. Vão dando força. Se vocês gostam dessa série. Divulguem. No mínimo deixe o like galera. O like é de graça. Não custa nada. É só apertar um botãozinho aí. Deixe o like que já ajuda bastante. Se puderem divulgar para os amigos. Melhor ainda. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.